Olha só, olha só, eu não vou ficar com o elenco do Flamengo, eu vou ficar só com dois jogadores do Flamengo, Arrascaeta e Gerson, me dá o Arrascaeta e o Gerson, só, que eu coloco no time do Flamengo, que eu coloco no time do Corinthians, que eu coloco no time do Atlético Mineiro, que eu coloco no time do Fluminense, que eu coloco em qualquer time que existe na América do Sul, e tendo um treinador razoável, sendo honesto, blá blá blá, que entende do futebol, eu vou disputar título em qualquer campeonato, talvez eu não ganhe todos, mas com o Gerson e o Arrascaeta no meu time, eu vou disputar título e vou assustar qualquer adversário que entrar no campo e ver os dois do meu lado. Boa, ó, que isso, hein? Muito bem. É verdade, eu sou fã do Gerson, eu sou fã há muito tempo, talvez eu tenha sido um dos primeiros caras, lá em 19, que pediu o Gerson na seleção brasileira e o Tite, por birra, por bronca, ele evitou de levar um cara espetacular quando ele merecia ser convocado. 19, 20, o Gerson tinha que ser convocado para a seleção brasileira e ter tido chances diversas, teve vários jogadores que jogaram, pô, seis meses, 300 jogos com o Tite e não chega nem perto do Gerson, da qualidade do Gerson. E o Tite não deu chances para o Gerson jogar por implicância, como ele fez também com o Gabriel, né, o Tite. Então, o Gerson, na minha opinião, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro desse momento. Se o próximo treinador da seleção brasileira, seja ele, Diniz, Ancelotti, quem for, não chamar o Gerson e dar chance de sequência de jogos para ele como titular da seleção brasileira, cara, vou te falar uma coisa, os caras estão se perdendo no futebol, quem não fizer, quem não der a chance para o Gerson tem que começar a fazer terapia com algum psicólogo e, sabe, particular um psiquiatra, psicanálise, deitar para explicar por que que não vai dar chance para o Gerson, porque aí é uma questão psicológica, o cara deve ter algum trauma, né, quem não convocar o Gerson e dar uma chance para o Gerson, esse cara que fizer isso, ele tem algum trauma que tem que ser resolvido com terapia, que é impossível, né, na minha opinião, é impossível, né.